Teta da vaca, já viu? É verdade. Porque é só aqui que a gente vive mesmo. Todo mundo manda nas tetas da vaca. Está ali perto. É isso, é a vaca mundi, estão dizendo aqui. Isso, vaca mundi, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. Mas eu gostei do estado de espírito dos nossos diretores hoje, hein? Estão realmente muito bem. Vamos saber aqui com o Fernanda. Fernanda, como é que foi o começo da sua carreira? Quanto tempo você está na música? O que te influenciou? Na tua família tem artistas, cantores? Você é a primeira. Então fala aí um pouco do começo. Como é que está a tua carreira aí? Começo. E os teus planos. São um monte de coisa agora. Fala, pode falar. Chega mais pertinho do microfone. Eu sempre cantei. Sempre. Desde muito pequena. Na minha casa tem muito MPB. Que é o que eu escuto. Com três anos eu decorei o disco de Valise inteiro. Eu cantava, eu dançava e tudo. E daí, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer canto lírico. Fiz sete anos de canto lírico. E parei um pouco e tal. O ano passado eu comecei a escrever. E começou com poesia. E foi, foi. Até que escrevendo muito, assim. 20 por mês. E conheci a do Fortuna, que é o meu produtor. Que ele também compõe letra e música e tal. Isso no espaço de quanto tempo? Porque você falou que sempre gostou de cantar. Sempre. O ano passado. Foi em julho do ano passado. O ano passado. O ano passado. O ano passado. O ano passado, o meu retorno de Saturno me pegou e disse. Vai, filha. Vai, né? Vai. Olha, isso quer dizer que, peraí. Retorno de Saturno, então você está com 28 ou 30? Eu tenho 31. 31. Então, acabou de passar, né? Acabou. E você achou que foi realmente revolucionário? Foi. Foi, eu me comportei e o Saturno me deu a... É, o Saturno realmente... Me comportei, né? Ele é forte. E foi muito assim, o ano passado, foi tudo de roldão, assim. Eu fazia jornalismo, trabalhava numa agência, que é uma agência, minha parceira, que fez a arte daquele CD, que é o Biro de Estratégia. Trabalhava lá e tal, e começou a vir. Sempre me incomodou o fato de não cantar, né? Porque é uma coisa muito presente na minha vida em mim. E em julho... Na sua família você foi a primeira cantora? A primeira. A minha mãe canta super bem, as minhas tias cantam bem, mas... Você toca? Não toco. Só é uma interna. Tocarei. E compositora? Compositora. Muito bom. E... E conheci o Edu Fortuna, e a gente se deu super bem, ele começou a musicar as minhas coisas, e eu, tá, então é isso. Saí da agência, dei o peitaço, os meus pais me apoiaram 100%, que é muito importante, né? E tô produzindo as minhas músicas paulatinamente, assim, né? Porque tudo é grana. Eu me lembro um pouco que os seus pais viram que você canta bem, que você é talentosa, e eles resolveram apoiar, e fazem muito bem. É, eles apoiam 100%, assim. Não posso falar nada. Agora, eu acho que você podia falar uma poesia da sua autoria, que pode declamar? Uma poesia sua? Pode, mas eu tenho uma escrita. Você quer ler? É, porque decora. Você tem alguma decorada? Não, é que eu tenho umas 300. Não decorou ainda nenhuma dessas 300? Eu decorei essa música. Não, qualquer uma. Pode ser escrita também, pode ser recitada, o que você quiser à vontade. Enquanto você pega a tua poesia, eu vou falar pra Edu Plancher invadir o nosso espaço astronômico. E recite um poema aí, Edu Plancher, um poema psicodélico, por favor. Edu Plancher, que é compositor, poeta... Cuidado só pra não estourar as caixas. Integrante, parceiro do Voltares da Pátria. Você é um homem que estoura as caixas. Gravou o audiobook do... E, inclusive, é bom falar disso, né? Sim, depois, 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 depois falamos. Edu Plancher é uma poesia, enquanto o Fê foi lá pegar as poesias dela. Uma poesia. Pense. Pense. Pense, danse, danse, pense. Deixa a poesia vir. Isso. Venha, senhora poesia, chegue aqui. Venha, senhora poesia, chegue em minhas mãos. Em vossas mãos também. Abro a janela. E o sol, e o sol, e o sol, e o sol me dá uma porrada. Um tronco de luzes procura, entrando pela fêmea janela, os panos úmidos dessa casa do século XXI. Eu, que sou pai e mãe, conto histórias de sótãos e clareiras para minha voz, sempre receptiva ao encontro com as luzes. Há esse muro em minha frente. Muro ávido de lagartixas. Muro ávido de lagartixas. Muito obrigado.